O Antônio falava aqui do caso registrado em Almenara, que foi um muro de arrimo construído com blocos de cimento. Ele desabou após as fortes chuvas. O Antônio estava contando isso para a gente. A estrutura tinha aproximadamente 8 metros de extensão e 6 metros de altura. Imagina o que é isso, né? Ficava entre duas casas. A imagem está mostrando ali, né, Gerão? Olha lá. Ninguém se feriu, graças a Deus, né? A proprietária... Olha lá! Olha o momento! Olha lá, Lamonier. É, Gerão. Você que é da engenharia, para um muro desse vir assim, é uma carga de água que está nessa terra aí, que é gigante, hein? E vai acumulando, e vai acumulando, aí a água coloca um peso ali, meu amigo. É, a proprietária da casa de onde o muro cedeu, ela foi orientada a colocar uma lona sobre... Olha lá, olha o momento da queda, olha. Olha! Gente do céu! Aí tem que tomar cuidado, depois que o muro cai ali, aí normalmente as pessoas são orientadas a não ficar no imóvel, né, Gerão? Sei que é da engenharia aí. É, eu falo aos próprios profissionais que estiveram trabalhando lá, pedreiro, coisa assim, né? É melhor... Melhor ficar atento, né? É, aí foram orientados a colocar a lona, né, sobre a parte do barranco para proteger essa estrutura aí. Segundo os militares, uma melhor avaliação, além da contenção do barranco, né, vai poder ser feita quando as chuvas acabarem. Quer dizer, não pode nem ser feito nada durante as chuvas. É o que eu tô falando aqui, tem que tomar cuidado, né? É, porque se você for fazer alguma intervenção aí durante o período de chuva, fica... É, pessoal aí, a informação, né, que vão procurar engenheiro civil para avaliar a situação lá. Olha só. Olha o momento. É, gente, e é num... Parece que é um pátio, né, Gerão? Não é só uma garagem, é um pátio. É, quer dizer, um pátio que normalmente as pessoas costumam ficar, né, para bater papo. Graças a Deus que não tinha ninguém ali, né? Obrigado, Fantônio, pela informação. Valeu, Gerão, pelo vídeo aí.